Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui com o Lego Batman 3, Bianca Atten. É isso aí, estou com o meu filho. Fala filho. Fala galera, beleza? Vamos dando continuidade aqui ao episódio de número 3, bora lá. Galera, gostaria de pedir desculpas para vocês em relação a minha voz. A gripe piorou bastante e estou bem comprometido aqui. Estão bem fanho, tá? Mas como os vídeos do canal não podem parar, então vamos assim mesmo. Bora, bora, passei a descente. Precisaremos de ajuda. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday, violação de pódio vermelho na torre de observação. Ficou ótimo. Os membros da Liga da Justiça. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday. 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 Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Sobremesa? Mayday. Mayday. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Não, queremos a cor, por favor. Nunca temos um descanso. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday. Ah, droga. São muitos bandidos. Temos uma violação de segurança, Justiça. É mais fácil você só me chamar de pato. Nós vamos ajudar. O protocolo de segurança indica que eu fechei o teleporte para bloquear a fuga deles. É, eu sei. Vamos pegar outra carona. Bom, voltamos aqui na bate-caverna. Receio que o bate-foguete ainda não esteja pronto para decolar, senhor. Por que isso sempre acontece quando estamos com pressa? Vamos ter que consertar o foguete se quisermos salvá-los. Aí, vamos explodir tudo. Isso aí. Deve haver uma forma de nos livrarmos desse cristal com segurança. Quebrar cristal? Isso é um bazar. Não é um espelho. Espelhos são feitos de vidro. Aí, explodimos tudo. Construí a parada. Agora é sua vez. Vai lá. Que beleza, hein? Quanta criatividade isso, senhor. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tiro. Toma. Eu não gosto muito da jogabilidade desse jogo. Que tudo é o B que faz. E tem hora que ele... É... Ao invés de você... Atirar em algum lugar, ele... Putz. Ele fode tudo. Explode o bagulho. Ah, meio bugado. Você pode usar o mesmo botão para várias coisas. Ou seja, é o que eu acho. Vamos lá. Que traje é esse? Supersônico. Acabei de limpar esse cristal, senhor. Vai, Robin. É um mini Robin espacial de prancha. Péssima notícia. Veículo sem combustível. Que? Mas como a gente leva essa coisa para o posto de gasolina? Robin, nós temos combustível. Só precisamos abastecer... Ah, eu já sabia. Ó, precisamos abastecer então. Agora eu uso isso aqui, ó. É, tem ali. O que é que é feito? Ah, é. Tem aquela outra vez. Bora, 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 bora. Uou, vou cair. Nossa senhora. Pauta. 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 Pronto, ligamos os canos. Enchendo aí o bate, foguete. Ah, é. Quase pronto. Só tenho que encaixar o topo do foguete. Mas como vamos subir até lá? É, como? Meu traje espacial deve estar por aqui em algum lugar. Bom, traje espacial. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, é aqui. Ah, é aqui. Primeiro para se identificar, para depois usar o outro traje. Opa. Explode tudo. Agora você tem que usar o outro traje lá de lixeiro. Não, de limpador de faxina. Não, de limpador de faxina. Pronto! Traje de sensor aqui nesse canto. Beleza. Traje de explosão. Energia, sei lá. Explode aí, meu. Tá escuro demais aqui, não vejo nada. Muito bem! Ei, que coisa legal! Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Use o rover para procurar o meu traje espacial. Isso é meio estranho. Por que o seu traje espacial estaria aqui? Não tinha mais espaço no armário. Pronto! 1 de 4. 2 de 4. Mais um. Aí! Tá direita agora, filho. Foi sim. Não, filho. Vai pro outro, amor. Já. Então, pra que um traje espacial? Pensei que o Batman respirava no espaço. Que? Deixa pra lá. Posso usar o jato agora. Aí, beleza. 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 Subindo. Ah, isso. Que bom que meu laser pode fazer um recorte naquele painel de ouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos recortar aqui. Ih, opa. Beleza. Pega. Original? Que original? Olha, quando você tiver o seu próprio laser, você faz o formato que você quiser. Precisamos do código de acesso de segurança. Temos que anular o Batman. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ué, como é que eu desço agora? Super? Escutir esse troço. Ah, não é? Pronto, sobe meu querido. Só eu, pra subir eu preciso descer né? Vou encher o troço aqui. Ah, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Diz oi, Grundy! Oi, Grundy! Ah, as máscaras são as melhores! Eu não sei o que é pior! Essas coisas nos atacam! Ou a voz chata do Coringa? Nossa, parece o Reason Gun, cara! Vocês estão indo bem! Bem, até demais! Vamos deixar isso mais interessante! E os terceiros mascarados, você precisa recuar do Coringa mais... Não há desculpas! Mas nós estamos mais aproveitando chamadas na Rádio Coringa hoje! Diz de novo como você! Ahahahahahahahahahahahahahah! Ahahahahahah! Onde você está? Tá! Acho que é que é isso, é isso. É isso aí, gente. Como é que você fez? Hora de pensar em sair do convencional! Ou deveríamos fazer uma convenção! Mas que diabos é essa coisa? Onde ele consegue esses... brinquedos espaciais gigantes? Robin, precisamos encontrar o ponto fraco. Não, 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 não! Olha ali isso! Isso foi uma verdadeira palhaçada! Eu vi isso! Ué, explodiu nisso nele, velho! Para de explodir, ô chato! Para de explodir, ô chato! Suco! Ouuuuh, nossa senhora! Pô, eu comprei o jogo Lego, eu não comprei mais um gun cara! Tchau, eu cheguei aqui, isso é um lugar único! Vá, vamo a buscar... Oh! Ah, eu ganhei tudo isso! Toma! Sai! Opa! Acho que tenho que usar uma das minhas superbombas! Pode deixar comigo! Não, Robin! Uh-oh! Já cansei de atirar em mim! Tchauzinho, menino prodígio! Valeu! Você tem algum outro truque? Não! Precisava demorar tanto. Desculpe, garçom demorou com a conta. Vou levar Robin para o avião. Achei um jeito de entrar. Vamos precisar de um avião maior. Hã? 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 Cirar de Coríntio. Hum! Có! Maria de Coríntios. Chovemos. Vamos ir até lá depressa. Tá chovendo mísseis por aí. Sem problema, gente. Eu conheço um atalho. Temos que passar. Alguém trouxe um ímã? Talvez eu possa aprimorar o meu traje se dermos uma olhada em volta. Tchau, tchau.